Música Eu saí do Banhankara, Liga com a maninha, E a minha mãe bagulha, A minha mãe bagulha, Eu saí pequeno e a vida da pesquisa, Pesquisa é um time tradicional, Eu saí aqui, Música A minha mãe bagulha.. A minha mãe bagulha, Que garacas amantes, A minha mãe bagulha, E a minha mãe bagulha, E a minha mãe bagulha, A minha mãe bagulha, A minha mãe bagulha, e a melhorar o radio delas é mais consistente. Consistente mais consistente. Mesmo que você masih se realiza, você está muito forte. Essa é a conhecção renewable e você construindo um pouco mais. Você tem um grande torneio que você possui também mais. Isso funciona como os nossos empreendedores. Então, eu falo com os jogadores, talvez no ano passado, desde o início não foi muito bom. Temos muitos pontos. Desde o início do começo, eu falo que no ano passado, nós devemos ser fechados. Desde o início, nós devemos ser fechados. Todos os jogadores de treinamento, nós já conseguimos ter duas pialas, de Malaísa e da Piala Presidência agora. E aí, nós temos o foco de AFC. A AFC, nós temos o foco de AFC. Nós temos o foco de AFC. Nós temos o foco de AFC, e o time já fez. Eu não posso dizer o favorito. Eu acho que a gente vai falar com os jogadores, ou do empolgado, é que nós devemos fazer um conselo com o outro clube. Nós devemos ter respeito... sobre o outro clube. Mas tem todos os clube, comriga planha reduzido. Nós vamos trabalhar com maior o tempo. Agora, nós temos o objetivo de AFC. em posições 5, 4, 3. Mas, quando a gente luta com o irmão, ele quer ter mais um objetivo. Mas isso é um caminho muito longo. Nós ainda não começamos a competição. Nós precisamos ver o tempo que estamos em competição. Nós podemos evaluar o nosso time, para o nosso tempo para o nosso objetivo, e vamos para o nosso objetivo. Nós temos um sistema de latirão. De-a-de-car, ganhante somente, mas ative quando tive a bola. Quando ter usado mineral, Ele tem que ser ativo para se eliminar, se acroxar a bola. Quem é um striker, como o Makusimic, ele tem que esperar a bola. A bola tem que chegar. Então, quem tem que jogar, quem tem que ir para a bola. Quem tem que ir para a bola. Quem tem que ir para a bola. Quem tem que ir para a bola emaliar novamente. O que você quer que ir para a bola? O que você quer fazer era o bem? Eu sou um maior, é o bem-versal. Você usa o capitalismo de Latirã e o porto de Latirã. A gente tem que entender que é um território. E isso é todo mundo. Uma forma de reguas em paz. E elas são são marcadas. Eu acho que é um futebol simic, simic, simic futebol que hoje é. Muita em quando ele atuou, muito dia de fim de Croesia. Ele é simic. Mas ele não é. Ele é difícil, ele sempre vai permanecer assim. Ele tem tempo de dar um time. Mas ele não precisa ficar semelhante. Ele não precisa ficar semelhante. Mas ele não precisa ficar semelhante. Semelhante do time tem uma função. Tipo, ele tem que pegar bola do lado. O lado do lado, ele tem que ter uma marca muito boa. Ele tem que ter um time de empatia. Tem que ter um time de empatia. Depois do lado, ele tem que ter um ponto para o seta gol. Que ele tem que ter um time de empatia. Liga 2, paints. Quando se levaram pra errada. Quem querker escuta foram 2 someites do time. Depois do time, o time estava infrat describe. Ele transitar muito. Quando estiver jogelijk estudando, tem que ter um time semelhante para o final do time. Que é diverso. A gente de esrecer geral tem, a gente não tinha alquilhado como alerta. Assim, eu soube que a gente quer que a gente vá, que a gente vá no seu país, eu soube, porque eu soube, eu soube. Agora eu soube, nós já estamos juntos, eles não podem me ajudar, mas eu não tenho atenção, mas eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. e o William, William Patjeco. William Gulu, lá atrás do Pesidia, que está no chão que está a mais da Tralou Bagus, aqui está no chão que está a mais a mais a mais a mais a menos, para também se torna a mais a mais de... a mais de... a mais de... a mais de... e o segundo o trabalho e com as pessoas de outros países, é muito bom para ele. Já me vêm aqui para fazer isso. Muitas pessoas têm comparação. Já me lembram, já me lembram, já me lembram. Nós temos que esperar. Já me lembram, já me lembram, já me lembram, já me lembram, já me lembram. Não tem pessoas querem. Mas também, já técnico, as pessoas que vêm. A gente não entende o tempo, já me lembram o tempo para o time, eles têm tempo para atender sozinha, eles têm mais tempo. Eles têm tambémido. Ele tem muitas gols. A bola matando, com a bola de kick. Ele tem fama qualidade. Amém.